Música Começa agora o programa Plano de Negócios. O espaço que reúne empresários, executivos e especialistas em diferentes áreas de atuação em torno de debates sobre temas que impactam empresas e negócios. Apresentação do economista e especialista em recuperação e reestruturação de empresas, Daniel Schneider. Música Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando hoje Stephanie Fleury. Ela é CEO e fundadora do Dindin. É uma conta digital para pagamentos e cobranças para pessoas e empresas. Ela também é diretora executiva da Associação Brasileira de Fintechs. Bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui. Conta um pouquinho primeiro sobre esse aplicativo. O que é o Dindin? Para quem tem que baixar esse aplicativo? Vamos lá. O que ele faz? Então, o Dindin nasceu como uma carteira digital. Para facilitar pagamentos e cobranças entre amigos, familiares e tudo mais. Até como profissionais autônomos também. Que o cheque caiu em desuso. As pessoas estão cada vez com menos dinheiro em mãos. Então, era uma facilidade. Foi assim que ele nasceu. Quando ele nasceu? Então, foi em novembro de 2016. A gente foi para a primeira versão no ar. Ficamos ali uns quatro meses em soft launch. Um lançamento mais para amigos e familiares. Um grupo pequeno de pessoas que estavam dispostas a testarem. O que normalmente no mercado das startups chama como MVP. MVP. E aí, uns quatro meses depois... MVP é o Minimum Viable Product. É o produto mínimo viável. É um piloto. É um teste. Isso. É o mínimo de funcionalidade para tentar dar a sensação do produto. Tá bom? Exatamente. E aí, depois disso, a gente entendeu que poderia ser muito maior. A ideia do Jim Jim vem de um benchmark de fora, dos Estados Unidos, chamado Venmo. V-E-N-M-O. Foi comprado pelo PayPal alguns anos depois, por 800 milhões de dólares. Então, é um caso bastante significativo. E é, inclusive, o caso de pagamentos de pessoa para pessoa, que chama peer-to-peer, de um ponto a outro ponto, que é o mais famoso do mundo. Entre tem o WeChat, na China, o Alipay e o Venmo. E o nosso foi muito baseado no Venmo mesmo e tropicalizado. Alipay é da Alibaba, né? É chinesa também. Isso, isso, isso também. E a gente nasceu achando que só aquela dor de pagamentos e cobranças entre pessoas fosse o suficiente. Na verdade, quando a gente tropicalizou a versão aqui para o Brasil, a gente achou inúmeras outras aplicabilidades e dores, tanto para pessoas desbancarizadas, em sua maioria, mas outras também que já têm acesso a bancos, mas pagam tarifas altas e tudo mais, como para empresas, sejam elas digitais, startups digitais, como empresas tradicionais, vamos dizer assim, sabe? Para fazer folha de pagamento, para fazer uma cobrança em lote, para fazer recebimentos também. A gente foi entendendo que o mercado estava muito maior. Por isso, a gente fez uma migração de carteira digital, de uma coisa mais simples ali, de pessoa para pessoa, talvez de profissional autônomo para o seu cliente também, para uma coisa mais abrangente, como uma conta digital. A gente identificou os seis maiores serviços que um usuário básico, tradicional, pode querer com o seu banco tradicional. E a gente mapeou aquilo e desenhou uma estratégia para atender. Deixa, vamos pegar só um cenário aqui para poder entender como funciona. Eu posso, por exemplo, fazer o pagamento para uma empregada com o Dindim? Com certeza. E é grátis. Baixar, então... Então, vamos seguir o processo. Então, eu abaixei o aplicativo. Vamos dizer que eu quero fazer esse processo. Eu abaixei o aplicativo, ela também precisa do aplicativo. Sim. Embora a gente já esteja lançando uma situação onde ela não precise ter. Mas hoje, sim. Ela precisa ter o aplicativo também. Tá. Aí, abaixei o aplicativo. Que cadastro você precisa que eu bote lá? Cadastro básico, mas todo o cadastro necessário que hoje o Banco Central exige. Mas assim... Nome, sobrenome, CPF. Nome, sobrenome, CPF, endereço. Endereço. Perfeito. Aí, eu preciso cadastrar algum cartão de crédito, alguma conta de banco? Você não precisa. Você pode cadastrar o seu cartão de crédito para pagar o serviço prestado por ali. Ou você pode carregar a sua conta através de boleto ou transferência bancária. Que é o método tradicional de qualquer banco digital hoje. Se você for anul conta, você precisa carregar. O Banco Neon também. E tudo mais. Então, você faz um carregamento via boleto ou transferência e você tem dinheiro ali. Uma vez tendo dinheiro ali na tua conta, você pode pagar quem for. Aí, o que eu preciso de dados hoje? Se eu quero fazer um pagamento hoje com alguém com TED, que aliás... Não quero fazer um TED, eu preciso saber qual é o banco dela, qual é a agência, qual é a conta. Às vezes, perguntam se é conta poupança ou conta corrente. Dígito. O dígito, os valores. E se você é pessoa jurídica, geralmente vão meter a faca e vão cobrar um valor exorbitante por essa transação. Se você é pessoa física, às vezes eles tentam ser bacanas e não cobram nada, um pouco menos. Ou cobram de outra forma para você não perceber, né? Como seria no DIN DIN? No DIN DIN é isso tudo simplificado. A gente assume que as pessoas com as quais você se relaciona financeiramente, muito provavelmente elas estão na tua agenda do telefone. Então, a gente sinta a sua agenda e todo mundo aparece lá. Se ela tem DIN DIN, quando ela baixou, ela já colocou os dados dela. Então, você não precisa pedir nada. Você vai abrir o DIN DIN, digitar o nome dela e vai descrever o pagamento, pode dizer mensalidade de abril e digitar o valor e clicar em pagar. Simples quanto isso. Ela vai receber um push no telefone dela, vai dizer... Uma notificação que ela recebeu o valor. Recebeu o valor. Dali ela pode sacar para a conta dela, caso ela seja bancarizada, mas ela pode também pagar uma conta de consumo, um boleto. Existe uma sessão de pagamento de contas. Esse é um ponto muito interessante, porque a gente estudou o mercado desses profissionais autônomos, vamos dizer assim, e a maioria era, eu tenho conta para pagar conta. Quem tinha? Quem conseguia ter uma conta no banco tradicional? Então, a gente entendeu, bom, se ela está ali recebendo dinheiro e ela tem conta para pagar conta, vamos adicionar uma funcionalidade para ela poder pagar conta. Então, ao invés dela transferir para a conta dela para fazer a exposta, ela já faz o pagamento do próprio DIN DIN. Isso, assim como recarga de celular. Ela pode fazer recarga de celular pelo DIN DIN também. Ela não precisa parar numa agência lotérica, ou uma banca de revista, nem nada do tipo. Então, essas duas usabilidades básicas, assim, ela já tem dali. Ela pode transferir para outra pessoa também, que tenha DIN DIN. E caso ela queira sacar o dinheiro mesmo, ter ele em mãos, né, tangível, a gente trouxe um cartão pré-pago, uma bandeira internacional, visa que ela vai poder ir no caixa 24 horas e sacar aquele dinheiro. Então, a gente fica funcionando como um banco. Ela pode sacar o dinheiro? Eu entendi corretamente. Ela pode ir num 24 horas? Ela não tem o cartão, então como ela vai fazer para... Não, com o cartão. Com o cartão DIN DIN. Ah, ela vai ter um cartão DIN DIN. Muito bacana. Muito bom. Muito bacana. Fantástico. Agora, isso já está operacional? Já está funcionando? Quanto é sonho, quanto é realidade aqui? Tá. O cartão, que para ela poder sacar o dinheiro de fato, entra daqui dois meses... Estou falando na segunda metade de 2018. Isso, exatamente. Hoje, ela já pode transferir para a conta dela, se ela for bancarizada. Isso já é uma realidade. Pagar contas, ela já é uma realidade. Fazer recarga do celular também. Só realmente, esse ponto final, que é poder sacar o dinheiro e tangibilizar, foi o último passo. Foi quando eu estava te falando que a gente mapeou quais eram as seis funcionalidades básicas, que é receber o dinheiro, seja um salário, pode ser autônomo, mas sim, receber o dinheiro, cobrança, salário ou alguma cobrança. E dali, como é que você tira o dinheiro dali? Você faz uma transferência para alguém, que hoje é o serviço mais utilizado no banco, e foi o nosso início. É, pagamento de conta, saque, compras virtuais, seja assinaturas mensais de qualquer coisa, ou um Netflix, um Spotify, ou mesmo um Uber, um 99, enfim. Serviços que já são por origem digitais, ou uma compra presencial. Então, vai na lanchonete, vai pagar um salgado e um suco, com cartão ela também pode. E isso foi a última parte que a gente desenhou para completar os serviços financeiros, não bancários, serviços financeiros que ela tem acesso com o Dindim. Hoje são quantas pessoas na equipe do Dindim? Hoje somos cinco. A gente acabou de fechar uma captação de investimento agora em abril de 2018. O Angel Venture Capital, o fundo, como foi? A gente fez através de Equity Crowdfunding, né, que são pessoas diferentes valores, tinham um mínimo de cinco mil reais, mas diferentes valores que podem investir. Quantos investidores tiveram? Foram 46. Fantástico. 46 pessoas que eu não conheço. Incrível. Incrível. Foi desde bombeiro militar a ex-ministro. O perfil é incrível. E foi feito por uma plataforma na internet? Como vocês fizeram? Foi feito por... Uma plataforma de Equity Crowdfunding na internet, uma Exceed. E foi incrível. Durou 12 dias e a gente levantou 600 mil reais em 12 dias. Que incrível. Incrível. A quarta revolução industrial em seu melhor, em the best shape, na nossa melhor forma possível. Exatamente. E isso vai contribuir para a gente aumentar a equipe e poder acelerar com outros produtos. A parte B2B do din-din também, que é para atender os business, está todo vapor também. Então, vem bastante para isso. E como você é diferente, por exemplo, de um PagSeguro, que também é nessa área de pagamentos, ou qualquer outro desses que são parecidos a ele? Existem os gigantes nessa área e eu costumo dizer que, tal qual o PayPal comprou o Venmo nos Estados Unidos, e é por quê? Porque a nova geração demanda a usabilidade de, às vezes, os mesmos serviços de uma forma diferente. Então, lá, por exemplo, também eles viram que a geração que usava o PayPal estava envelhecendo. E o que eles estavam usando novo, estavam usando o Venmo. É meio que a mesma coisa aqui também. Então, assim, o PagSeguro aqui é mais visto e mais usado para pessoas, só que vendem alguma coisa. Ele é mais no computador, né? Você imagina ele mais no computador, menos no celular. Menos no celular, para pessoas que são realmente alguma relação comercial. E no Dindim, não. Você pode ter que pagar o churrasco dos seus amigos só. Não tem nada a ver com uma bola, talvez, que você esteja vendendo, sabe? Não é isso? A compra de créditos para jogar pôquer entre os amigos. Como a Dindim ganha dinheiro? Qual é o modelo de negócios? Então, quando você cadastra o seu cartão de crédito, se você cadastrar o cartão, porque não precisa, você pode carregar a sua carteira, e você usa, através disso, faz um pagamento. Imagina que você vai me pagar R$ 100. O Dindim tira 3,9% a mais do seu cartão. Então, vem lá R$ 103,90. Essa é a nossa única fonte de receita nas partes de pagamentos. Se você já tem dinheiro e colocou dinheiro lá dentro, então, assim, esses R$ 100 já estão lá dentro, e você paga para alguém, a gente não te cobra nada. Dali, o saque é gratuito, quando você vai transferir digitalmente para a sua conta. Se você vai sacar no banco 24 horas, são as taxas normais do mercado, como qualquer outro, e aí também não é uma taxa nossa, não fica nada com a gente. E aí a gente tem algumas outras linhas de receita, como, por exemplo, a recarga de celular. As operadoras de telefonia nos comissionam como vendedores. E a gente também não cobra nada a mais. Se você vai carregar seu celular em R$ 50,00 pelo Dindim, você vai ter R$ 50,00 de crédito no seu telefone. Mas é basicamente isso. Muito interessante. A gente está finalizando aqui o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouco para continuar essa entrevista. Até daqui a pouco. Você está ouvindo o programa Plano de Negócios, com Daniel Schneider. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Stephanie Fleury. Ela é CEO e fundadora da Dindim. É uma conta digital para pagamentos e cobranças para pessoas e empresas. Ela também é diretora executiva da Associação Brasileira de Fintechs, a AB Fintechs. Muitas pessoas, Stephanie, podem se preocupar com a questão de segurança. Poxa, quem é a Dindim? Estou botando dinheiro lá, estou botando R$ 300,00. E será que eles podem sumir com o dinheiro? Todo esse tipo de coisa. É algo que é uma preocupação real, que você sente, que você vê? Ou ela não é fundamentada? Olha, sem dúvida, e essa é uma das primeiras preocupações, até antes mesmo de fundar, sabe? Porque você está no mercado de gigantes e, por mais que o comportamento esteja mudando, porque a nova geração, a quarta revolução industrial e tudo mais, a credibilidade fala alto, principalmente quando você está mexendo e cuidando e movimentando o dinheiro de terceiros. Então, essa foi uma preocupação nossa de estar 100% em dia com as obrigações, junto ao Banco Central, a parte das regulamentações. Eu até com a AB Fintechs atuo muito nessa parte de regulamentação para entender o que tem que ser feito. E, independente disso, todos os parceiros que a gente procurou trabalhar são parceiros relevantes, conhecidos e que atendem todos os critérios de segurança da informação, de dados e tudo mais. Agora, qual o volume de negócios que já passa hoje na Dindim? A gente fechou o nosso primeiro ano, de finalzinho de 2016, novembro, dezembro, até 2017, com uma movimentação de mais ou menos meio milhão de reais. Já é muito bacana para uma coisa que está só começando, né? Sim. E você vê um crescimento disso mês a mês? Mês a mês e a gente vê mais do que o crescimento real, que a gente tenha conseguido implementar, é o retorno, seja de uma pessoa, de um adolescente, ou um profissional autônomo que já está com seus 30 e poucos, enfim, o retorno positivo do tipo, ainda bem que criaram isso. Então, assim, você vê que era uma necessidade que não estava sendo atendida, que é o primórdio de toda startup, né? Resolver um problema. E também de empresas que sofriam por gastar muito tempo e muito dinheiro em tarefas operacionais do dia a dia que não fossem relacionadas ao seu core business, né? Aquela tarefa principal. Se eu vendo roupa de ginástica, eu preciso saber vender roupa de ginástica, vender bem e vender muito. Ter que gastar muito tempo para receber, para fazer uma cobrança, para pagar funcionário, não deveria consumir muito do meu tempo. E essa é uma dor latente em qualquer microempresário brasileiro. Pequeno e micro, né? E até grande, eu diria. Vou voltar só um pouquinho no tempo, de onde veio a ideia do din-din? Foi você vendo o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Você vem desse mercado financeiro de bancos? Como juntou essa vontade de querer criar din-din? Então, até é muito interessante que, às vezes, eu me sinto um peixe fora d'água no mercado e eu dou graças a Deus por isso. Porque, vendo de fora, a gente vê melhor os problemas. Você não está viciada? Eu não estou viciada e, para mim, tudo é muito possível. Mas de que área você vinha? Eu venho... Todo o meu background é de telecom e, depois, sendo empresária. Então, eu atuei em telecomunicações na TIM, na Oi. Morei um ano e meio na Jamaica, numa grande operadora lá. Depois de lá, eu fui para o Silicon Valley. Foi quando o bichinho da tecnologia me mordeu. O que te levou ao Silicon Valley? Eu conheci uma empresa, enquanto eu trabalhava na Jamaica, que eles eram uma empresa de tecnologia que precisavam da inteligência de home internacional, que era a minha área, foi onde eu me especializei. E eram pouquíssimas pessoas na época. Nós estamos falando isso de 2006, quando eu fui. Então, eles precisavam... Eles mexiam com... Era machine to machine, né? Máquina a máquina. Então, os clientes eram grandes corporativos, tipo uma Mercedes-Benz, e precisavam que tivessem chips ali que comunicassem com os outros. E, naquela época, o megabyte em homing custava 10 dólares. Eles precisavam que custassem um. E, naquela época, era arredondado para 100 kilobytes, mesmo que você usasse um. E eles precisavam que não fosse nenhum kilobytes, que fossem bytes. Então, toda essa parte de negociação, entender o business, mudar o mindset, o conceito de todos os envolvidos, foi o que me levou para lá. Fantástico. Isso foi antes e depois. A experiência da Jamaica foi antes e depois da minha vida. E a experiência na Jasper Wireless, que depois da Cisco comprou, virou Cisco Jasper, foi também o que mudou. E eu trouxe muito disso para o meu início do din-din. Eu falei, tudo é possível. Se eles conseguiram botar de 10 para 1, e de 1 e quebrar ainda em bytes literais, eu acreditava que isso fosse possível. aqui no Brasil foi difícil convencer algumas pessoas de que os preços praticados pelos intermediários, que no Brasil são até mais do que lá fora, nessa questão de meios de pagamento, que não teria business se fosse daquele jeito. E depois dessa experiência em Telecom, eu passei a empreender. Abri a minha agência de marketing, e abri uma agência de turismo também, para atender os amigos e tudo mais. E imagina você cobrar, sei lá, a gente foi num réveillon ou em Jericoacoara, tá? E eu que organizava tudo, tanto pela agência de viagens, como pessoa física mesmo, meus amigos, porque era meio que uma mistura. Eu fazia planilha de 60 nomes, que eram 60 pessoas que precisavam me pagar. ele precisa pagar 100 reais e 1 centavos, 100 reais e 2 centavos, para você identificar por centavos no meu extrato quem tinha me pagado. Quem fez o pagamento. Então, era uma dor minha. Isso é até hoje, quando você vai numa pousada, fala, você paga o valor da pousada, mas 13 centavos, por que 13 centavos? Para eu poder identificar teu pagamento. Exatamente. Isso, assim, nós estamos no século, entendeu? É ridículo. Não dá, não pode ser, fora o tempo. E aí, assim, a pessoa paga, printa o comprovante, te manda, você tem que entrar na conta, conferir. O din-din, você não, vira corriqueiro demais. Ah, paguei. Ah, não, mas não me devia. Então, tá, me paga de volta. Ah, não, paguei. Ah, não, eu vi aqui a notificação no meu telefone, então, já está pago mesmo. Foi meio que isso, assim, eu não ter vindo de banco, hoje, me torna, às vezes, uma pessoa que eu não deveria ser referência, porque, realmente, a maioria dos fundadores e C-level, diretores de fintechs, vem do mercado financeiro. E é um ativo muito grande, porque você está falando com empresários já um pouco mais experientes, não é um estudante que está saindo agora, 18 anos, e fundando. Mas eu tenho esse lado de ter passado pela dor. Vamos pegar, para nós, um processo, vamos dizer que eu sou uma empresa, eu sou uma loja, tenho 20 funcionários, um restaurante, eu acho que seria bacana. Eu quero fazer, mostra o processo, como eu faço aqui o pagamento de 20 salários, comparado com como isso é no sistema bancário tradicional. Tem duas maneiras, se as 20 pessoas estiverem na sua agenda, você vai abrir o din-din, selecionar um por um, e escrever o valor, vamos supor que seja o mesmo valor. ou você pode ir um por um com valores diferentes. Se for todo mundo com o mesmo valor, você pode criar um grupo, igual você cria um grupo no WhatsApp, você cria um grupo no din-din e bota a folha de pagamento e coloca o valor ali, todo mundo na mesma hora recebe. É realmente uma operação que deve demorar 10 segundos. Uou, fantástico. Agora, onde você vislumbra a din-din daqui a cinco anos? Olha, a gente... Eu não vou viajar no tamanho da empresa, mas nem de funcionários, nem de faturamento, acho tudo muito subjetivo. Mas a gente quer ser pensado e lembrado como... Tão simples quanto o nome. É din-din. Pensou em dinheiro, pensou no din-din. Todo mundo precisa pagar, receber, doar. Eu vou poder vir com o din-din como já tem hoje. Você tem o Google Pay, você tem o Samsung Pay, deve ter mais algo. Deve ter Apple Pay também. Você vem... Em vez de você tirar o cartão de crédito e botar na maquininha, você vem com o celular ou com o relógio, aproxima, digita a senha e faz o pagamento? Isso vai existir? Ah, sim. Sem dúvida. A gente até já... Isso está no nosso... Roadmap. Roadmap de produto. É claro que é uma coisa um pouco mais para o futuro, porque até esse NFC, né? Que é essa tecnologia, ela ainda não está muito integrada no dia a dia do brasileiro. Não são todos os POS que têm o NFC para poder se integrar, etc? Até já são muitos. Parece que os dados do mercado apontam que mais de 80% já são compatíveis, mas é uma questão cultural. E aí... Mas a gente já vai poder, sim, com um bracelete, uma pulseirinha, estar junto com esse mercado. Mas a gente não entende Apple Pay e Google Pay como uma concorrência nesse sentido. A gente brinca que, assim, eu prefiro que o Daniel vai lá, levante e pague com o telefone dele, volta e cobre todo mundo pelo din-din, por exemplo. Entendeu? Como de novo? Por exemplo, você está numa churrascaria e aí a gente prefere que você vá lá com o seu Apple Pay e pague do que imagina todo mundo também pagando, que é hoje o que acontece, todo mundo dá o seu cartão e vai pagando. Você pode pagar e já libera todo mundo e vai lá pelo din-din e fala, ó, galera, custou 50 reais o churrasco de todo mundo e todo mundo te paga sem ter que levantar, passar o cartão ou mesmo encostar o aparelho ali. Entendeu? Muito legal. A gente tem as duas soluções. A verdade é essa. Muito legal. A gente está finalizando aqui o nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos falar mais sobre a associação. Então, antes da gente sair aqui para um intervalo, como as pessoas fazem para baixar o aplicativo Din Din e se tem aqui algum interesse comercial, como eles entram em contato? Sim, então, para baixar, super simples, a gente está nas duas maiores lojas de aplicativos, no Google Pay e na Apple Pay, só digitar Din Din com N de nariz, D-I-N, D-I-N, a gente aparece lá. download gratuito, registro gratuito também. Literalmente, se eu baixar, é começar a usar. E para contato, pode ser o contato arroba appdindin.com Muito bacana. É .com sem BR. Isso. Muito bem. Então, a gente volta daqui a pouquinho, pessoal. Você está ouvindo o programa Plano de Negócios, com Daniel Schneider. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando o Stephanie Fleury, ela é CEO e fundadora da Din Din. É uma conta digital para pagamentos de cobranças de pessoas e empresas. Ela também é diretora da Associação Brasileira de Fintechs, a AB Fintechs. Nesse terceiro e último bloco, Stephanie, vamos conversar um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Fintechs. Quantas empresas já são associadas? Hoje já são mais de 300 fintechs. Nossa, eu estava imaginando 40, 30, não 300. Não, não, assim, o número cresce exponencialmente de ano a ano. Estamos falando aí de 2016 terem sido 200 e poucos, em 2017 o número já subiu consideravelmente. E a gente espera e incentiva que esse número continue crescendo realmente. Quando foi fundada a Associação? Foi no final de 2016, mas não, início de 2017, fevereiro, por aí. Ah, então, crescimento violento, não é? Sim, sim, e até uma associação muito nova. E o nosso desafio durante o ano de 2017 foi ser relevante, sabe, ser identificado pelos próprios associados como, bom, estamos sendo representados, inclusive porque a gente não cobra ainda anuidade, então a gente falou assim, vamos passar a cobrar a partir do momento que enxergarem a gente como representativos de fato. E isso aconteceu em agosto do ano passado, quando a gente promoveu o maior evento de fintechs da América Latina, chamado Fintouch. Foram mais de 1.800 pessoas do Brasil e do mundo circulando ali, dos maiores como o Nubank Neon, aos menores como o Dindim mesmo, por que não? Estavam ali para ver, ser visto, vender, comprar, muitos negócios fechados de fintechs para fintechs também. Qual é a bandeira da associação? O que vocês estão tentando defender? Que serviços vocês oferecem para os associados? Sim, então, a associação, ela se baseia em três pilares, que é se aproximar dos órgãos reguladores, então, assim, ser a voz representativa dos associados para com os órgãos reguladores, seja CVM, SUSEP, e Banco Central. Isso tem sido um trabalho muito positivo. No dia 26 de abril, que sai uma regulamentação muito importante para as fintechs de crédito, a gente está aí na expectativa do que vai sair e acompanhar e tudo mais. Outra geração de negócios para as empresas e impacto social. As fintechs, elas trazem, inerentes ao seu nascimento e à sua sobrevivência, o desenvolvimento econômico e social. Então, uma pessoa, quando ela tem acesso a serviços financeiros, não vamos colocar conta bancária, a serviços financeiros, ela tem uma probabilidade de se desenvolver economicamente melhor e mais rápido e tudo mais. Então, existe um impacto social muito grande que as fintechs trazem. E são esses três nossos objetivos. Quanto custa para ser um associado? Qual é a fonte de receita da associação? Hoje não custa nada. A gente deve implementar ao longo do final do primeiro semestre de 2018 ou início do segundo semestre um plano de associação. Embora ainda sempre vai existir um plano grátis, mas a nossa fonte de receita hoje são duas. O evento. O próprio evento, que a gente busca patrocínio, vende ingresso e tudo mais. E mantenedores. Então, existem pacotes de mantenedores que podem ser, inclusive, grandes bancos tradicionais e empresas relacionadas a meios de pagamento, como uma visa, qualquer empresa que preste serviços tecnológicos para essas empresas, de segurança da informação. Então, assim, qualquer empresa que considera o ramo relevante pode se tornar um mantenedor. Do ponto de vista regulatório, qual são as... Você falou, por exemplo, o que essa mudança de crédito vai ter e que outras áreas preocupam a BFintech ou que áreas vocês querem exercer alguma influência sobre os órgãos regulatórios? Sim. Então, essa primeira regulamentação que está saindo da Sintech de crédito foi onde a inovação das fintechs pegou mais, beliscou mais os bancos, a receita dos bancos, que eram os empréstimos. Tanto o investimento, que às vezes você fazia um investimento que rendia muito pouco, e, por outro lado, quando você pegava o empréstimo, o empréstimo era muito caro. Então, as fintechs de crédito que eram os peer-to-peer lending, vamos dizer assim, o empréstimo de uma pessoa para outra. Isso, naturalmente, significa que alguém está investindo e alguém está pegando o empréstimo. A gente, em relação à regulamentação, de uma maneira geral, tanto nessa como qualquer outra que está por vir, a gente super enxerga com bons olhos e a relação com o Banco Central é incrível, tanto quanto a CVM também, que também atua nessa regulamentação dessa Sintech de crédito. E, na verdade, elas trazem aquilo que a gente considera o ponto fraco hoje, porque somos muito novos, em relação aos bancos tradicionais, que é a credibilidade, a história da segurança, a credibilidade. Quando você fala, olha, o Banco Central do Brasil regulamentou e diz, deu selo, diz que eu posso exercer essa função, fica tudo mais tranquilo para a gente para continuar operando, oferecendo serviços com atendimento melhor, com taxas menores, é um ganha-ganha. E, olhando assim o futuro, onde vocês querem exercer influência, tentar mudar leis, decretos circulares e todo esse arcoboço burocrático? Sim. Vou te falar que não é nem um futuro muito distante, não. É o próximo passo, sabe? É desde uma relação com os presidenciáveis e dizer, olha, estamos... O que vocês têm a dizer sobre as fintechs? Exato. O que vocês têm a dizer? O posicionamento. Posicionamento. Somos aliados muito fortes no desenvolvimento econômico do país. Então, é desde isso, ações de um tal Cade, o Nubank entrou como ação no Cade contra os bancos tradicionais, para uma livre concorrência e justa. Então, tem algumas coisas mesmo que precisa de braço para a gente conseguir fazer, atuar, mas a ideia é realmente desburocratizar e fazer com que tenha uma concorrência leal. Mercado tem para todo mundo. No Brasil, são 55 milhões de pessoas desbancarizadas. O que é surreal ainda, mas quando você pensa que tem muitos bancos do governo que competem e concorrem com os bancos privados. Isso. E mesmo assim, eles não conseguem dar sistema de banco. Obviamente, se as fintechs entrarem no jogo, isso vai ser resolvido. como você divide o seu tempo entre a BFintech e a Dindin, porque cada um me parece um projeto já grande bastante só por si só. É, não, sem dúvida. Tem sido uma jornada, sabe? toma o meu tempo do meu lazer, vamos dizer assim, da BFintechs. o pouco que compromete o meu tempo dedicado a Dindin, de certa forma, existe uma relação de benefício inerente, que é exatamente você estar mais por dentro das regulações, você ter uma relação com 300 associados e ser um ponto de referência para eles. Mas é um assunto que me encanta desde a época de Telecom. eu participava de grupos que mudavam a história das regulamentações também no mundo GSM, enfim. Aliás, as Telecom se atrasaram um pouquinho pelo sistema paquidérmico deles, eles tinham tudo para serem inovadores, perderam... Para mim, eles deveriam ter sido os maiores bancos no timing de 10 anos para cá. Eles tinham todo o controle tecnológico da época e não queriam ser... As maiores fintechs já deveriam ter sido as maiores telecoms do país. Eu posso ter experiência no ano 2000, quando eu ainda estava envolvido nesse mundo, eles matavam na cobrança dos megabytes, do envio de SMS, eles não permitiam ser viáveis muitas soluções e aí o mundo achou outra forma de bypassar eles e fazer o negócio ser viável. A tecnologia veio por outro lado. Quantas pessoas são ativas na ABFintech em funções gerenciais, em funções executivas? E como... E se vocês já estão... Se é tudo fintech ou se elas são divididas em departamentos, em áreas, etc? Então, hoje somos cinco diretores, tá? Eu sou a única mulher. Existem duas pessoas trabalhando na área de relação com associados e comunicação. Essa estrutura, ela precisa crescer. Esse é um dos motivos pelo qual a gente vai passar a cobrar a anuidade. E a gente, sim, divide em verticais, como a gente chama. Então, existem as fintechs de crédito, as fintechs de câmbio, que é uma outra regulamentação que tem que acompanhar também esse mundo mais do que nunca está globalizado e as finanças internacionais ainda são um problema, sabe? Muita intervenção do Banco Central nesse sentido, né? Eles querem... Se você vai trocar 100 dólares numa caixa de câmbio, é uma encheção de saco desnecessária. Tem que evoluir. Quem eu comer, vai, né? Tem que evoluir as... Claro, assim, a preocupação de lavagem de dinheiro e terrorismo ou o que for, ela é válida e tem que acontecer. Mas, por outro lado, você não pode... Você está criminalizando toda a população. Você está dizendo todo mundo... Já que existe esse 0,1% que são os criminosos, então, vamos tratar todo mundo como criminoso e, na essência, você tem uma coisa de valores aqui que está um pouco estranha. É a grande discussão dos bitcoins e criptomoedas chamados agora de criptoativos porque moedas não podem ser chamadas e tal. Então, sim, existe também, por exemplo, crédito, câmbio, investimento, pagamento, as contas digitais, os bancos digitais, as cripto e blockchains. Então, a gente verticaliza e comunica com essas pessoas que elegeram seus líderes também. Foi a maneira que a gente achou para comunicar com, ao invés de 300, não, vamos comunicar com 10. Cada líder representa a sua vertical que fica mais fácil. Então, a gente tem uma demanda da fintech de crédito, por exemplo, a gente conversa com uma pessoa e essa pessoa conversa com aquelas outras 10, 15, 30 que forem. Você falou que são cinco diretores como vocês dividem as funções, só para recapitular? Então, os diretores, a gente está dividido entre, tem uma área de comunicação e aí, assessoria de imprensa, comunicação de uma forma geral, regulamentação, eventos, parcerias e relação com associados que está comigo e estratégia, outras parcerias mais estratégicas. Então, por exemplo, a gente fez um fintech day no INSPER. Foi para divulgar, foi para aproximar, para atrair talentos do INSPER, por exemplo, para trabalhar nas fintechs. Participamos da Campus Party, um evento gigante. Estivemos lá com um stand grande da BFintechs com 18 fintechs debaixo desse guarda-chuva apresentando seus produtos. esse até é muito interessante porque, por mais que fosse um evento 100% voltado à tecnologia, existiam pessoas que não fazem a menor ideia do que sejam fintechs, entende? E é o nosso maior desafio. Você perguntou dos pilares da associação, os pilares são os três que eu falei, geração de negócio, regulamentação e impacto social. Mas o grande desafio é o que é fintech, fazer com que as pessoas entendam o que é. Sim, sim, a sociedade está ciente, é só uma pequena parte. Agora, olhando assim, então, aproveitando aqui que a gente tem o veículo da rádio tentando criar um impacto para a BFintech tentando ajudar, vocês precisam de voluntários, vocês precisam de pessoas que se envolvam, quais são as necessidades hoje? Alguém que está escutando aqui, o que você quer passar de mensagem que possa vir ajudar na BFintech? Sim, assim, a gente, inclusive, tem uma vaga aberta para trabalhar, se posso falar. Pode, absolutamente. Existe vaga administrativa financeira, porque, de certa forma, é um volume, é uma empresa. Sim. E, assim, os diretores são todos C-level, se não são CEOs, são CEOs das suas próprias fintechs. Então, a carga de trabalho que cada um tem é muito grande, então, existe muito trabalho a ser feito. Então, tem uma vaga de administrativo financeiro, uma vaga para executivo mesmo, para fazer essa máquina andar. Voluntários são sempre bons. A gente conta com o voluntariado dos próprios associados também, assim, as pessoas demonstram interesse em ajudar onde elas podem. E esse é o cerne de toda associação, uma associação. Então, as pessoas têm que contribuir, seja com o tempo, com o contato, enfim, a gente precisa. Existe a maneira de entrar em contato o nosso site, abfintechs.com.br e o e-mail contato arroba abfintechs, sempre no plural, .com.br também, para demandas, sugestões, reclamações também, por lá. Muito bacana. Stefana, gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui em nosso estúdio para essa entrevista. Eu que agradeço. Aprendi bastante. E para vocês que têm perguntas para a Stefana, vocês podem enviar para a produção .planosnegocios arroba megabrasil .com.br. E estaremos felizes de trazê-la de volta aqui para responder as suas perguntas. Muito obrigado e até semana que vem. Termina aqui, Plano de Negócios, o programa que reúne empresários, executivos e especialistas em diferentes áreas de atuação em torno de debates sobre temas que impactam empresas e negócios. Apresentação do economista e especialista em recuperação e reestruturação de empresas Daniel Schneider. Plano de Negócios é veiculado todas as terças às três da tarde com reapresentações às quintas às nove da manhã e aos sábados às oito da noite aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. e aos sábados Música 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 Música